Boa noite a todos, é com muita alegria que a gente volta aqui novamente para fazer mais um evangelho, pedindo então a todos que possam colocar as suas águas para que as mesmas possam ser fluidificadas no transcurso da leitura. Pedindo então a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado e amigo, que abençoe a nossa noite, que leve aos nossos lares o alívio das nossas dores, que possa levar a alegria, o otimismo e o bem-querer, que tu seja sempre o nosso modelo e guia, que assim seja. Eu escolhi hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, que fala sobre a porta estreita de muitos os chamados e poucos escolhidos, que diz assim Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muito procurarão transpô-la, e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começar-des a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Orvusei a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, então, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes. Quando vir, diz que Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Cententrião e do Meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Estamos todos nós vivendo num mundo de expiações, num mundo de provas e expiações. Um mundo em que o mal predomina, mas que possamos entender esse mal como tudo aquilo que vai contra as leis divinas, as leis de Deus. Eu acredito que, na porta larga, nós já estamos há milênios. Mas que nós somos revisitados continuamente pela oportunidade que nos chega através da reencarnação. Onde assim nós podemos nos aprimorar, nós podemos deixar de lado nosso egoísmo, nós podemos deixar de lado as nossas viciações e as nossas más inclinações. E que ir em busca, ir em busca daquilo que nos é essencial, que é o cumprimento dessas leis de Deus. Mas, e por isso que a porta se faz tão estreita, mas ela pode ser estreita inicialmente. Porque não é fácil a gente entender, não é fácil a gente compreender e principalmente aceitar e pôr em prática no nosso dia a dia essas leis. Mas, quando a gente começa de pouquinho a introjetar essas leis nas nossas tarefas diárias, digamos assim, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, digamos assim. E, então, a partir desse momento, as nossas consciências, elas se abrem, elas se dilatam. E um novo olhar surge, então, diante de todas essas possibilidades que Jesus vem nos mostrar. Que possamos, então, tentar diariamente ter um olhar um pouco mais atento sobre todas essas nossas leis que nos regem. e possamos pôr, então, em prática, para a real finalidade, que é viver de acordo com Jesus. De acordo com tudo aquilo que Ele veio nos mostrar. E que a gente consegue entender hoje, a partir do Evangelho. Através dos Seus estudos, através das palavras, através de tantos apóstolos. E tudo aquilo que eles nos trouxeram e que está compilado aqui no nosso Evangelho. Então, que possamos tentar introjetar verdadeiramente para que possamos sair dessa porta larga e entrarmos nessa porta inicialmente estreita. Para nos alargarmos para a verdadeira essência da vida de Jesus. Que possamos, então, nesse momento, fechar os nossos olhos e pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos inspire, que nos dê a força necessária diariamente para que possamos fazer dessa oportunidade reencarnatória o pontapé inicial para esse vasto caminho que só vem através dos Seus ensinamentos. que os nossos amigos espirituais possam nos envolver possam nos intuir e que possamos nós compreender aceitar e tentar servir da melhor forma possível Deus e as suas mãos ser conosco Mestre hoje, agora e sempre que assim seja graças a Deus тво notas Mestre Mestre Jesus Deus Jesus Deus